Olá, meu nome é Ana e este é Vegana. Sejam todos e todas muito bem-vindos e vindas a esse Cantinho Vegano. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de bife de abóbora acebolado. Então bora lá aprender essa delícia vegana de hoje. Nós vamos usar abóbora em tiras, tá vendo? No máximo dois dedos assim. Vou usar sal nessa receita, cebolinha ou salsinha desidratada, alho, uma cebola inteira cortada em fatias e cheiro verde que é opcional. Nós vamos colocar as nossas abóboras em uma frigideira com óleo ou azeite da sua preferência. Vamos deixar dourar um lado e depois nós vamos virar. Primeiro você ajeita. Dá um pouquinho de trabalhinho ajeitar, mas é tudo tranquilo. Sempre em fogo baixo, tá? Assim que ela dourar de um lado, nós vamos virar. Depois que ela dourar dos dois lados, nós vamos jogar um chorinho de água. Bem pouquinho mesmo, tá? Tampar essa panela e deixar uma saidinha desse ar, tá vendo? Quando essa última água que a gente colocou estiver secada, nós vamos temperar. Coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de salsinha desidratada, mas você pode usar cebolinha desidratada. Coloquei um pouquinho de alho desidratado ou granulado, né? Como as pessoas falam também. E vou virar. Pra esse tempero pegar dos dois lados. Ela vai estar cozida já, mas ainda firme, tá? Se ela estiver um pouquinho crua, não tem problema. Nós vamos colocar mais um pouquinho de água. Aí nós vamos tirar todas da panela. E essa panela, eu vou utilizar ela pra fazer a nossa cebola. Aí eu coloco azeite ou óleo de sua preferência, mais ou menos uma colher de sopa. E vou colocar as nossas cebolas que eu cortei em meia lua, tá vendo? Só pra poder combinar mesmo com as nossas abóboras. Daí, se tiver algum pedacinho que queimou, do alho, alguma coisa, retire, tá? Essa cebola a gente vai fritar super rápido. Porque a panela já tá quente, porque ela tá cortada fina. Aí é mexer, ter paciência, colocar uma pitadinha só de sal. Bom, quando ela chegar nesse ponto, que ela já deu aquela murchada, nós vamos colocar nossos bifes de abóbora. Ajeitando com paciência, tá vendo? E agora, gente, nós vamos colocar um chorinho de água. Quase nada mesmo, tá? Bem pouquinho. Somente pra que se algum pedaço não tiver tão cozido, ele termine de cozinhar. E pra também soltar esse caldinho que fica no fundo da panela. Que vai dar aquele gostinho todo especial. Agora, o cheiro verde, né? Que é opcional, mas eu acho que dá aquele tchan nessa receita. Se você quiser, também pode colocar um pouquinho de pimenta do reino, ou pimenta calabresa, que também combina super. Aí a gente coloca um fiozinho de azeite. Foco baixo. Daí eu tampo e deixo essa água secar. Assim que secar, já está pronto. E podemos servir. Bom, secou. Olha aí como fica. Vamos ao nosso resultado. Olha aí, gente, super douradinho o nosso bife. Eu fiz um pé fão, né? Um prato feito com ele. E ficou perfeito. Olha, gente. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho essa receita. Esse bife fica muito suculento. Muito fácil de fazer. Ele é acessível porque a abóbora, ela é fácil achar. Não é cara. Os ingredientes que eu usei são bem básicos. E lembrando, né? Compartilhe sempre receitas veganas. E até uma próxima. Até a próxima.